E o que eu, infelizmente, não encontrei aqui foi o respaldo do grupo de jogadores. Agora falando aqui, né, sem blá-blá-blá, eu poderia aqui estar inventando uma desculpa de problema pessoal, daquilo, de outro, não. Então, eu estou sendo bem transparente, bem frontal. O grupo de jogadores do Vila Nova, ele não comprou a minha ideia. Isso aí com 12 dias de trabalho, não comprou a ideia. E a cronologia dos fatos é a seguinte. Jogadores ficaram incomodados com a minha atitude na parada técnica, onde a gente estava perdendo 2x0 para o Botafogo. E não sei o que... Não sei qual que... Eu teria que ter uma atitude forte de tentar reverter o resultado, de fazer o grupo acreditar. A gente estava fazendo um jogo muito apático. Depois, no intervalo do jogo, eu fiz uma cobrança forte também. Onde eu falei que o resultado final do jogo mostraria o caráter do grupo. E quando eu falo caráter do grupo, eu não estou falando de jogador vagabundo, de jogador que é indisciplinado, etc. Eu estou falando do caráter, de foco, de resiliência, de buscar um objetivo. Porque, às vezes, numa dificuldade, numa reversão de resultado, você pode mudar a história e o contexto de um campeonato. Então, se a gente continuasse com a mesma postura do primeiro tempo, poderíamos tomar uma goleada histórica. Ou, se a gente mudasse a nossa postura, nós poderíamos conseguir um resultado histórico. Como quase conseguimos também, sair de um placar de 3 a 0, para quase um empate, que, como todo mundo viu, o jogo terminou. Duas bolas na trave e a gente com ampla condição de empatar o jogo. Ao término do jogo, eu fiz novamente uma cobrança forte nos atletas, fazendo eles entenderem que, hoje, o Vila Nova nos oferece toda a condição de trabalho. De logística, de campo de treinamento, de alimentação, de material, enfim, de pagamento em dia. Nós tínhamos uma premiação muito boa, muito boa. E eu trabalhei em equipes que não pagavam premiação. Hoje, o Vila Nova paga premiação, o famoso bicho por jogo, salários em dia. Enfim, não desmerecendo a administração do clube, que eu trabalhei aqui em 2017 e 2018, que eu só tenho que agradecer também. Foi dois anos maravilhoso. Hoje, o Vila Nova, estruturalmente, ele está melhor. Ele está melhor, está com uma roupagem diferente. E dando mais condições para que o atleta consiga desenvolver o seu trabalho. E eu, como comandante do time, eu tenho que procurar extrair o máximo dos jogadores. Tanto na parte técnica, tática e, principalmente, mental. E quando eu falei de caráter, eu falei de foco, de concentração, de oscilação. Por que a gente oscila tanto? Por que faz o primeiro tempo de um jeito e faz o segundo tempo de uma maneira completamente diferente? E aí, eu não tive uma resposta, eu não tive uma reação dos jogadores no momento. E ontem, na reapresentação dos jogadores, eu fiz novamente uma reunião para tentar arrancar alguma reação deles. E, para minha surpresa, quando eu comecei a fazer alguns apontamentos, algumas observações, aconteceu uma manifestação de jogadores contrários, achando que a situação está normal, que é um grupo que é vencedor, que chegou no campeonato goiano, que nem tudo está ruim, que fez uma boa participação da Copa do Brasil. Eu retruquei falando para eles que aqui no Vila Nova, o que importa é o dia seguinte, o passado nós temos que deixar para trás. Eu também tenho um histórico aqui, mas eu tenho que provar novamente a minha competência. E é assim que funciona todo mundo, quando acorda e sai em busca do seu pão de cada dia, ele tem que dar o seu melhor, e não é diferente aqui. E, na função de comandante, eu tenho que cobrar, eu tenho que absorver algumas coisas que eu absorvo. Vocês sabem que eu faço isso, que eu brindo bastante o elenco. E as reuniões são sempre feitas a portas fechadas. Então, o grupo não acatou bem essa cobrança. Eu achei uma reação completamente desproporcional, mas eu toquei a conversa. E, quando eu ia partir para um próximo tópico da conversa, aconteceu uma reação que foi impactante. Talvez uma reação mais forte de grupo de jogadores para treinador, que aconteceu comigo ao longo de toda a minha carreira. E aí eu volto até no tempo que eu comecei, com 23 anos. Foi a reação mais impactante. Um atleta, eu aqui não vou estar citando nomes, e não quero aqui estar expondo ninguém. Os fatos são verdadeiros, tem testemunha. E o atleta falou que o grupo é contrário à minha metodologia de trabalho. E eu fiz questão aqui de fazer toda essa cronologia para mostrar que é uma metodologia vencedora. É uma metodologia vencedora. Eu não caí de paraquedas no futebol. Eu fui um ex-jogador, eu estudei, estou fazendo licença pró da CBF. Tenho um bom relacionamento com todos os profissionais que eu trabalhei. Vocês podem vir aqui no Vila Nova e perguntar como é que é a minha pessoa. Eu entro, dou bom dia para porteiro. O mesmo respeito que eu tenho com porteiro, eu tenho com presidente. E é assim que eu fui criado. Mas eu não fui criado com mimo. Eu não fui criado com mimo. Meus pais me ensinaram que você tem que ir atrás dos seus objetivos. E quando a coisa está difícil, e quando o momento é de complicação, o momento é um momento de você dar a cara para bater, de você se expor, de você mostrar realmente que você tem força para sair desse momento delicado. E aí foram feitos questionamentos sobre... de palestra, de tempo de duração de treinamento, sistema, e até, inclusive, os atletas questionando programação de treinamento. Semana de programação de treinamento. Então, uma coisa que eu nunca vi no futebol, me decepcionou muito. Após a fala desse jogador, eu perguntei... Esse jogador, ele se dirigiu a grupo e perguntou para eles, não é isso que vocês estão sentindo? Não é isso que vocês estão sentindo? Os jogadores falaram que é, concordaram com esse atleta. Na sequência, eu perguntei se essa era a visão geral do atleta sobre o meu trabalho. E a maioria assinou com a cabeça, ou até falou que é, falou de uma maneira positiva. E eu não vou mudar a minha maneira de ser. A outra coisa, questionando o tom de voz, de como eu falo com eles, que eu sou mais duro, que não, e vocês sabem que eu tenho esse jeito de se ajudam mesmo. Eu sou um cara que, às vezes, absorve algumas coisas, mas o vestiário é meu, o vestiário é meu, não abro mão disso, o comando é meu, e sempre vai ser. E não pode haver uma inversão dos fatores. O grupo de atletas está direcionando o que tem que ser o treinamento, o tempo que tem que ser, os dias que tem que ser de treinamento, quantas sessões tem que ter, e a maneira que vai se jogar ou não. Isso aí não pode acontecer. Diante disso, foi uma coisa bastante impactante mesmo, muito triste. Percebi que, para eu ficar aqui com o grupo, para eu obter resultados, eu teria que mudar a minha maneira de ser, que eu teria que mudar a minha metodologia. isso aí não existe. Até por tudo aquilo que eu falei aqui, e eu julgo que o melhor caminho para você conseguir os objetivos, conseguir as vitórias, é o trabalho duro, é o trabalho duro, é a concentração, é a dureza, é a resiliência. mas, infelizmente, boa parte do grupo ontem, me mostrou e me provou que, não está afim de comprar a minha ideia. E quando isso acontece, eu não vou ser uma marionete, não vou ser conduzido por um grupo de jogadores, que, talvez, não tenha consciência, da importância que é vestir uma camisa do Vila Nova, da importância que é até disputar um campeonato brasileiro.